Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Doutor Gustavo, gostaria de se tratar, mesmo que rapidamente com o senhor, a respeito da nossa tão falada reforma que agora, reforma previdenciária, que agora parou um pouco devido a essa crise que a gente nem precisa falar. Pois é, Machado. Em função dos últimos acontecimentos, o relator da reforma da Previdência, da PEC, que trata da reforma da Previdência, divulgou nota informando, comunicando à população que os trâmites da reforma serão paralisados e a reforma não voltará a andar enquanto a situação não se estabilizar. A gente não sabe por quanto tempo essa suspensão, digamos assim, vai perdurar, mas aí eu gostaria de informar aos nossos telespectadores que, em função disso, que tenham calma e que procurem a melhor aposentadoria possível. Então, não se aprecem. Aqueles que estavam correndo, que têm agendamento marcado e que estão encaminhando a aposentadoria tão somente com medo da reforma previdenciária, bom, agora podem ter um pouquinho de calma e procurar, sim, a melhor alternativa. Bom, que essa calma, que essa parada também não dê tanto tempo assim, porque a gente precisa sair dessa crise, não é, doutor Gustavo? Verdade, e precisamos de uma definição na área do direito previdencial, nós precisamos de uma definição. Com certeza. Vamos lá para as perguntas do dia, são muitas as que chegam aqui através desses endereços que eu já dei para vocês aí. A primeira é do Jairo, aqui de Porto Alegre. Ele disse que em fevereiro de 2016 sofreu um acidente de trânsito quando quebrou uma perna em um braço. Ele ficou em auxílio-doença até fevereiro desse ano e foi liberado pela perícia do INSS. Retornou ao trabalho, mas agora foi demitido. Ele quer saber se isso aí é uma ação correta. Bem, no que diz respeito à demissão, trata-se mais de uma questão da área trabalhista. Mas, em princípio, não haveria qualquer problema em o seu empregador lhe demitir porque o senhor não tinha estabilidade no emprego, porque essa estabilidade no emprego, ela decorre de um acidente de natureza trabalhista. Então, um acidente do trabalho. Aquele trabalhador que sofre um acidente na execução das suas atividades e fica em benefício, ao retornar ao trabalho, ele tem uma estabilidade de 12 meses. Agora, no caso do nosso telespectador, do Jairo, o Jairo sofreu um acidente de trânsito. Por isso, ele não tem a estabilidade no emprego. Mas, Machado, eu gostaria de aproveitar e me estender um pouquinho nessa resposta para dizer para o Jairo o seguinte. Seu Jairo, se em decorrência desse acidente o senhor ficou com qualquer sequela que lhe atrapalhe na sua atividade ou que reduz a sua capacidade de trabalho, o senhor tem direito a um benefício chamado auxílio-acidente, ou popularmente conhecido como pecúlio. O INSS não costuma deferir esse benefício e deveria fazê-lo, mesmo sem um pedido. Então, eu aconselho que o senhor procure um advogado da sua confiança, apresente a sua situação, que talvez o senhor tenha direito a esse pecúlio. Quem sabe não tem um dinheirinho a mais lá, né, Jairo? Principalmente nessa época em que a gente está todo mundo aí passando trabalho, a maioria por causa do emprego, essas coisas todas. O Claudio, que mora em Estância Velha, diz que a empresa onde ele trabalha fechou e mesmo tendo a carteira assinada, ele verificou que as contribuições não foram pagas. Ele quer saber se isso pode prejudicar a aposentadoria dele. Seu Claudio e todos os nossos telespectadores que se encontrem nessa situação, que não é incomum, se o vínculo de emprego é regular, se a carteira está assinada e o vínculo é regular mesmo, se a empresa contribuiu ou não contribuiu, este é um problema que deve ser resolvido entre a empresa e o INSS. O trabalhador não pode ser prejudicado pela ausência de contribuições. Este é um problema que o INSS vai ter que resolver lá com a empresa. O senhor não pode ser prejudicado. Caso o INSS lhe negue o direito à aposentadoria em função da ausência dessas contribuições, procure o Poder Judiciário, procure um advogado da sua confiança. Chega a acontecer isso, doutor Luiz Gustavo, de do proprietário não contribuir e chega na hora e o cara não pode se aposentar? Muito, muito, meu amigo Machado. Às vezes o cidadão trabalhou por 10, 11 anos numa empresa e a empresa, simplesmente por estar enfrentando dificuldades financeiras, não contribuiu por lá um ou dois anos. O INSS, na hora de analisar a documentação, não quer computar esse período, mas está equivocado essa postura do INSS. Viu, isso é um esclarecimento que a pessoa deve ter, porque de repente o cara diz, bom, eu não contribuiu, agora não vou poder me aposentar. Pode sim, é só entrar na justiça. Sem dúvida. A Cleusa, que mora aqui em Porto Alegre, ela disse o seguinte, ela é aposentada pelo INSS, mas continua trabalhando, pois o que ela recebe de benefício é muito pouco. Ela gostaria de saber se ela tem alguma chance de rever a aposentadoria dela, pois disseram para ela que o desconto atualmente não ajuda, o que ela desconta atualmente não ajuda em nada. É a dona Cleusa, né? É a dona Cleusa. Dona Cleusa, a sua situação é uma situação típica de desaposentação. Pessoa que se aposentou, continuou trabalhando e que gostaria então de revisar o benefício para que no cálculo fossem levadas em conta essas contribuições feitas após a aposentadoria. Infelizmente, dona Cleusa, no final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal julgou essa matéria e decidiu que a desaposentação não é possível. Então, dona Cleusa, infelizmente, a senhora continua trabalhando com carteira assinada, continua pagando o INSS, mas infelizmente essas contribuições não lhe ajudarão para a revisão da sua aposentadoria. Eu posso até falar de cadeira numa situação dessa, porque eu sou aposentado do INSS, continuo trabalhando, porque como exatamente como a dona Cleusa, o meu benefício é muito pouco. Com a maioria dos benefícios que o INSS paga, e nós também tentamos, mas não conseguimos, não é, doutor? Sem dúvida aí. Porque o Congresso lá, o STF, decidiu que não. O STF bateu o martelo no sentido contrário e, felizmente, Machado, felizmente houve uma decisão. Havia milhares e milhares de demandas judiciais postulando a desaposentação, esses processos estavam todos paralisados, aguardando uma decisão do STF. Infelizmente foi contrária a essa decisão, mas houve essa decisão e agora o assunto está encerrado. O que apenas eu não posso deixar de falar, quando trato da desaposentação, é o seguinte, o cidadão se aposenta, continua trabalhando e pagando o INSS e não aproveita para nada. E aí depois se diz que a Previdência está quebrada, que há déficit na Previdência. Precisamos discutir melhor o déficit da Previdência. Quem sabe agora, com a reforma paralisada, nós tenhamos condições de discutir um pouco mais amplamente essa questão. O Luiz Carlos, que mora aqui na cidade de Canoas, aqui bem pertinho, ele trabalha numa distribuidora de gás e carrega botijões para as casas dos clientes. Ele diz o seguinte, eu sou auxiliar de caminhão. É aquele que, quando a gente pede um gás, o cara sobe com gás no ombro e vai lá e leva para a casa da gente, né? Ele quer saber, doutor Luiz Gustavo, se ele tem direito à insalubridade e se isso pode refletir na aposentadoria dele. É, provavelmente essa atividade seja uma atividade periculosa, que o expõe a uma situação de risco, não propriamente de insalubridade, mas sim de periculosidade. Essa atividade, sendo uma atividade periculosa, ela é protegida de maneira diferente também no direito previdenciário. E o cidadão que trabalha numa atividade dessas tem direito, sim, a ver o período trabalhado reconhecido como uma atividade especial. E sendo uma atividade especial, o trabalhador pode se aposentar depois de 25 anos trabalhados. Se ele não tem ainda 25 anos, ele pode usar o tempo que ele trabalhou nesta atividade para fins de conversão. E aí ele ganha 40% a mais no tempo. Por exemplo, 10 anos trabalhados em atividades periculosas geram um acréscimo de 4 anos. A telespectadora, eu estava me perguntando uma coisa aqui, mas eu não consegui entender. Mas pode repetir aqui que eu passo para o doutor Luiz Gustavo, tá? Sem problema nenhum. A Valéria, aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte, que o marido dela faleceu em abril e disseram que ela tem direito a receber o benefício que ele recebia, porque ele também era aposentado. Como ela é aposentada também, ela quer saber se ela tem o direito a receber a aposentadoria do marido. Bom, eu não sei exatamente quanto tempo nós temos, mas eu vou tentar aproveitar a pergunta da nossa telespectadora para falar de como é a pensão por morte hoje e como seria a partir da reforma da Previdência. Hoje, dona Valéria, sim, a senhora tem direito de receber a pensão por morte, mesmo que a senhora já esteja aposentada. A legislação atual permite a acumulação da aposentadoria e da pensão, independentemente do valor de cada uma delas. Se a reforma da Previdência for aprovada nos moldes em que ela foi proposta, somente será possível cumular aposentadoria e pensão se o somatório dos dois benefícios não for superior a dois salários mínimos. Essa é uma alteração muito importante que está colocada na reforma da Previdência. Sinceramente, eu acredito que neste ponto não deva passar a reforma, mas é uma probabilidade. Tá bom. Bom, nós, bem rapidinho, a reforma, só quem para é o projeto e a reforma. A reforma não para, né? Não, só para o projeto que está, a tramitação do projeto está paralisado por enquanto. Tá bem, então. Essa era a pergunta que eu tinha que responder aqui para o meu companheiro. Nós chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito previdenciário. Tive o prazer de conversar aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, a quem eu agradeço pela companhia mais uma vez e pelos esclarecimentos que deu aos nossos telespectadores. Segunda-feira nós estaremos de volta aqui em às seis e meia da tarde. Vamos tratar de direito do consumidor. Muito obrigado, bom fim de semana a todos e até lá. Tchau. 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 Tchau.